Gostaria de saber qual é a regra que figura para o financiamento dos imóveis? Raul, nós temos as regras comuns de financiamento de imóveis, tá? Temos as regras do sistema financeiro da habitação, que abrange os imóveis de menor valor e o pessoal de menor renda, né? Temos as regras da 9.514, que são as regras do sistema financeiro imobiliário, que correspondem ao financiamento de imóveis de maior valor e sem limitação de renda. E temos o programa Minha Casa Minha Vida, da lei 11.977, que se dedica, então, a instituir aí a moradia para o pessoal de menor renda, inclusive através desse vizinho.